Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre as etapas do esquema corporal desenvolvida pelo Leboche. As etapas da estruturação do esquema corporal são corpo vivido, corpo percebido ou discriminação perceptiva e corpo representado. O esquema corporal ou imagem do corpo pode ser considerado como uma intuição de conjunto ou um conhecimento imediato que temos de nosso corpo em posição estática ou em movimento, na relação de suas diferentes partes entre si e sobretudo nas relações com o espaço e os objetos que nos circundam. A imagem do corpo representa uma forma de equilíbrio entre as funções psicomotoras e sua maturidade. Ela não corresponde só a uma função, mas sim a um conjunto funcional cuja finalidade é favorecer o desenvolvimento. Primeira etapa, etapa do corpo vivido. Ela vai de 0 a 3 anos, o comportamento motor é global e suas repercussões emocionais são poderosas e mal controladas. A criança procede por ensaios e erros. A imitação do adulto desempenha um papel importante. Aos 3 anos, o esqueleto de um eu, conquistado pela experiência da praxis global e pela relação com o adulto, está constituído. A criança tem um certo domínio global da totalidade do corpo, mas dissocia mal seus movimentos. O trabalho global será através de jogos e atividades de expressão e da coordenação global. Segunda etapa, etapa do corpo percebido. Vai dos 3 aos 7 anos. O trabalho perceptivo irá se reportar à percepção do corpo próprio, que porá em jogo a função de interiorização e a percepção dos dados exteriores, espaço-tempo, desenvolvendo uma forma diferente de atenção perceptiva. A associação da verbalização e da percepção deverá ser abordada. Por volta dos 6 anos, o trabalho psicomotor deve resultar numa imagem do corpo orientada de natureza estática. A criança pode voltar sua atenção para a totalidade de seu corpo e para um dos segmentos corporais. Última etapa, etapa do corpo representado. Vai dos 7 aos 12 anos. Corresponde ao estágio operatório concreto do PAG. A partir do esquema de ação, aspecto dinâmico do esquema corporal e verdadeira imagem antecipadora, a criança vai progressivamente desempenhar de modo mais consciente sua própria motricidade. Para que isso ocorra, algumas condições são requeridas. Uma experiência suficientemente variada do corpo vivido, num bom clima emocional, possibilidade de interiorização e domínio das reações emotivas primitivas, um bom esquema de atitude que corresponde ao estágio da imagem do corpo de caráter estático, e, por fim, a possibilidade de integrar o conjunto das informações proprioceptivas e esteroceptivas, de acordo com uma sucessão temporal interiorizada e tornada consciente, a percepção temporal. Assim, entre 10 e 12 anos, a criança terá uma consciência de si em forma de imagem, no decorrer de uma ação, e poderá abordar a aprendizagem de savoir-faire gestuais codificados, aquisição inteligente de técnicas. Todavia, o período de 7 a 12 anos é caracterizado pelo corte entre a representação mental e a realização motora, provocando a clivagem entre a esfera intelectual e a esfera afetivo-motora. Este desequilíbrio é devido, em parte, a um ensino demasiado verbal e conceitual, sem referências suficientes à experiência vivida e à ação da criança. Observação importante sobre corpo submisso É comum a gente encontrar na internet artigos e matérias dizendo que corpo submisso É a primeira etapa de esquema corporal do Leboche Eu já encontrei até em artigo científico de revista importante Eu tenho dois livros do Leboche, já li eles dois todos e não é mencionado em nenhum momento corpo submisso A palavra submisso não aparece nenhuma vez no livro Eu escaneei a parte aqui sobre as etapas do esquema corporal para vocês verem que não existe corpo submisso nas etapas do Leboche Eu recomendo a vocês, caso encontrarem algum artigo que cita corpo submisso como primeira etapa Desconsiderem esse artigo na hora, porque para mim, na minha opinião, ele está errado Está transmitindo informação errada Eu vou ficando por aqui Curtam o vídeo, se inscrevam no canal Um abraço aí para vocês Tchau 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 Tchau